Porque a rede Atacadão do grupo Carrefour já informou, comunicou seus acionistas e ao mercado, num fato relevante, que a entrega de carne será retomada pela companhia. Está esperando aí a normalização do abastecimento nos próximos dias. Vem então o comunicado aí feito pelo Atacadão, uma das marcas aí da rede Carrefour, que ocorre logo depois de o CEO global da rede se retratar por meio de uma carta enviada ao Ministério da Agricultura. Informação aí de última hora.